Nesta última sexta-feira, a Casa de Maria, em Piuí, instituição que auxilia na recuperação de dependentes químicos, inaugurou o seu sistema de energia solar, doada através de emenda parlamentar pelo deputado estadual Cássio Soares. De acordo com Matheus Soares, diretor da Casa de Maria, a energia fotovoltaica irá promover uma economia mensal de R$ 2.000. A gente vai ter uma economia de no mínimo R$ 2.000, que é o valor da nossa taxa CEMIG. Então, R$ 24.000 anuais de economia em função desse sistema de energia fotovoltaica, doada via emenda parlamentar pelo deputado Cássio Soares para nós. Sim, e esse sistema foi adquirido aqui da cidade de Piuí mesmo? Sim, houve a concorrência, a licitação dentro do processo público, com toda a lisura, e o pessoal que ganhou, o pessoal da Solário, que é quem fez a instalação e homologação junto à CEMIG, no caso da concessionária. Yuri Goulart, representante comercial da empresa vencedora da licitação, explicou como a energia solar é gerada. Esse sistema, ele é assim muito simples de entender. As placas fotovoltaicas absorvem a luz do Sol e através desses fótons, que são as partículas que produzem, que formam a luz, ela entra em contato com os átomos que tem na célula de silício, na placa, e faz com que haja uma circulação de elétrons livres, e isso gera uma energia. Aí essa energia passa por um equipamento que converte essa energia na energia que a gente usa dentro de casa, dentro dos estabelecimentos comerciais, e essa energia é utilizada por todo o circuito que tem aqui na Casa de Maria. O que sobra é enviado para a rede da CEMIG e é contabilizado por um relógio que a CEMIG coloca, bidirecional, que vai marcar quantos quilowatts estão sendo injetados na rede e quantos estão sendo consumidos no período da noite. Então, durante o dia gera para o dia e para a noite, o relógio faz a contabilização e no final do mês eles fazem o fechamento e chega apenas a tarifa mínima para o pessoal da Casa de Maria pagar. Além de toda a economia, Matheus Soares disse que agora a instituição será capaz de ampliar sua produção de hortaliças. Não é só uma questão de economia, porque essa energia também a gente utiliza para levar água para a nossa produção de hortaliças. Então, toda uma estrutura de trabalho, de técnica de produção para autossustento da casa depende dessa questão da energia solar. Então, com a vinda dessa energia não é só uma questão de economia, é uma condição de produzir mais.